Se você está à procura de um sistema perfeito, 100% automático, onde você não precisa formar redes enormes de pessoas, um sistema completo, onde você realmente vai ganhar dólares todos os dias e que trabalha 24 horas por dia para você, com pagamentos direto na sua conta bancária, então você está no lugar certo e na hora certa. Aqui você não precisa ser um experto em internet. Nem ter que fazer grandes estoques de produtos. Não precisa convencer as pessoas a acreditar em você ou gastar rios de dinheiro. Você vai conhecer agora um negócio revolucionário, totalmente testado e aprovado, diferente de tudo que você já viu, onde você vai ter ganhos rápidos, trabalhando a partir da internet em qualquer lugar do mundo. Não trabalhe mais pelo dinheiro, mas coloque o seu dinheiro para trabalhar para você. Transforme o seu computador em uma verdadeira máquina de dinheiro. Conheça Multiplex System, uma empresa que está no mercado desde 1998. Conheça agora Business Toolbox e aumente ainda mais os seus ganhos. Business Toolbox é um sistema revolucionário da empresa Multiplex System. O que é Business Toolbox? É uma estratégia ainda melhor para as pessoas que não se contentam com pouco. Você já pensou em ter uma renda passiva online? Já imaginou ganhar dinheiro até mesmo dormindo? São sete centros de negócios para alavancar os seus ganhos na Business Toolbox. Matriz rápida, 2x2, com sistema SIGAMI. São sete centros de negócios milionários. Ganhos infinitos de até 6.400 dólares, direto na sua conta bancária, com uma única adesão de apenas 25 dólares. Essa matriz rápida vai proporcionar para você ganhos infinitos, como uma empresa com mais de 15 anos de mercado mundial. Somos mais de 600 mil afiliados. Pode vir sem medo. Neste, eu confio. Com apenas 25 dólares, ganhe mais de 6 mil dólares. Não acredita? Então veja isso. Business Toolbox. Ganhos infinitos até 6.400 dólares, com uma única adesão de 25 dólares. Uma matriz rápida, 2x2, com o sistema SIGAMI automático e sete centros de negócios milionários. Completando a sua matriz, valor gerado em cada uma é creditado na hora em seu bank office, ficando disponível para saque, ativação ou transferência entre os membros. A matriz se completa com seis indicações diretas ou indiretas. E todos seguem o upline nos ciclos e avanços de matrizes. Nesse negócio, tudo que você precisa fazer é entrar e convidar dois amigos. E ensine eles a fazer o mesmo. Assim que eles convidarem mais dois amigos cada um, você tem um total de seis amigos. Quando você tem seis amigos, você fecha a sua matriz. Ou seja, você fecha um ciclo e recebe quatro vezes o valor do seu investimento. Você entrou com 25 dólares, convidou dois amigos. Eles fizeram o mesmo que você. E você recebe quatro vezes o valor do seu investimento. Ou seja, 100 dólares. Veja a sustentabilidade desse negócio. Os dois primeiros são o lucro da empresa. Os quatro de baixo, ela paga para você. E você também recebe os benefícios de derramamento. Vamos dar um exemplo que você convidou essa pessoa. E ela não tem colocado ninguém. Mas você colocou essas duas abaixo dela. E essas duas colocaram outras duas. Fechou seis pessoas abaixo dela. E ela ganha mesmo sem ter colocado ninguém. Mas se ela coloca dois. E ensina os seus dois a colocar dois. Ela fecha muito mais rápido. Ganhando quatro vezes o valor do seu investimento. Como funciona? Você entra com 25 dólares. Coloca duas pessoas. Elas colocam mais duas. E você recebe um total de 100 dólares. Automaticamente, o sistema já retira 25 dólares. Para fazer uma nova ativação de 25 dólares. Sobrando 75 dólares de lucro líquido para você. Automaticamente, o sistema vai jogar você em uma nova matriz de 50 dólares. Que você paga apenas uma única vez. É um único investimento. Com uma ativação de 10 dólares. Aquelas duas pessoas que você convidou. Elas vão seguir você para a matriz de 50 dólares. E as quatro de baixo. Chamada pelos seus amigos. Também vão seguir você para a matriz de 50 dólares. E você agora tem seis pessoas na matriz de 50. E cicla de novo. Você fecha sua matriz. E ganha agora 200 dólares. A empresa já coloca você automaticamente em uma nova matriz de 50 dólares. Sobrando líquido para você. 150 dólares. Desses 150. Você vai automaticamente para a matriz de 100 dólares. Onde você faz o investimento apenas uma única vez. Mais uma ativação mensal de 10 dólares. As duas pessoas que você convidou. Elas seguem você para a matriz de 100 dólares. E as quatro pessoas de baixo. Convidada pelos seus amigos. Também te segue para a matriz de 100 dólares. Assim você cicla novamente com seis pessoas. Na matriz de 100 dólares. E agora você ganha 400 dólares. Automaticamente. A empresa faz uma compra automática. Em uma matriz de 100 dólares. Para você continuar ativo. Sobra líquido para você. 200 dólares. Desses. Sobra para você líquido 300 dólares. Desses 300 dólares. A empresa vai jogar você automaticamente. Em uma matriz de 200 dólares. Quando você chegar nessa matriz de 200 dólares. Os seus amigos também vão estar ciclando. Na matriz de 200. Todos também vão entrar na matriz de 200. Criando o sistema SIGAMI. E agora você completa. As seis posições. Com seis pessoas. E agora você ganha. Quatro vezes 200 dólares. Um total de 800 dólares. Automaticamente. A empresa retira 200 dólares. Para fazer uma nova compra. Na matriz de 200 dólares. Que é automático. Você não tira mais do seu bolso. Lembrando que você tirou. 25 dólares do seu bolso. Apenas uma única vez. Mais. E sobrou líquido para você. 600 dólares. Desses 600 dólares. A empresa vai investir automaticamente. Em uma nova matriz. De 400 dólares. Os seus amigos que estavam na matriz de 200. Agora te acompanham. Para a matriz de 400 dólares. Vão os dois para a matriz. E automaticamente. Os quatro de baixo. Chegando agora. Todos. Nessa mesma matriz de 200. Onde você. Aliás. Na matriz de 400. Onde você agora recebe. 1. E 600 dólares. Desses 1. E 600 dólares. A empresa retira 400. Para fazer uma nova ativação. Na matriz de 400. Sobrando líquido para você. 1. E 200 dólares. Desses 1. E 200 dólares. Ela vai comprar uma posição para você. Automática. De 8. Automática. De 800 dólares. Mais 10. De ativação mensal. Por que 10 dólares. De ativação mensal. Esses 10 dólares. É a sustentabilidade da empresa. Para que ela continue no mercado. Por muitos e muitos anos. Assim como ela já está. Os seus amigos te acompanham. Para a matriz de 800 dólares. Os mesmos dois que você chamou. Os dois deles também. Te acompanham para a matriz de 800 dólares. Agora você fecha de novo. Com 6 pessoas. E tem um lucro total. De 3.200 dólares. Desses 3.800 dólares. Ela vai comprar novamente. Uma posição de 800 dólares. Para que você possa ciclar de novo. Na matriz de 800. E agora você recebe um lucro livre. De 2.400 dólares. Desses 2.400 dólares. Ela vai comprar uma posição. De 1.600 dólares. Mais uma ativação. De 10 dólares. E as suas duas pessoas. Te seguem para essa matriz. Os dois deles também. Te seguem para essa matriz. E agora você chega a 6.400 dólares de ganhos. Desses 6.400 dólares de ganho. Ela vai comprar 1.600 dólares. Que é a matriz que você já estava. Para você receber de novo dessa matriz. E você tem um lucro líquido. De 4.800 dólares. Você tem um total. Somando todos esses ganhos. De 9.525 dólares. Um total aqui de 12.700 dólares. Todos os valores podem ser transferidos. Para a sua conta bancária. Pode ativar. Transferir. E receber os valores. No BO. Lembrando que. Você pode fechar essa matriz. Em um dia. Então você pode ganhar. Várias vezes por dia. 9.525 dólares. Se você fechar essa matriz. Uma vez por dia. Duas vezes por dia. Três vezes por dia. Quatro vezes por dia. Ou mais infinitamente. Você vai ganhar. 9.525 dólares. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro. Cinco vezes por dia. E até. Muito mais do que isso. E eu pergunto para você. É interessante você ganhar por dia. 9.525 dólares. Com apenas dois amigos. Faz alguma diferença. Muda sua realidade. Venha participar. De uma empresa. Com 15 anos. De mercado mundial. Somos mais de 600 mil afiliados. Pode vir sem medo. Neste eu confio. Neste eu já recebi. Neste eu já fiz. Os meus saques. Como que eu envio. Ou recebo. O meu dinheiro. Nós aceitamos. Paypal. Você pode pagar. E receber pelo Paypal. Você pode pagar. E receber pelo Bitcoin. Você tem Bitcoin. Tem 25 dólares. Então já pode começar. No negócio. Agora mesmo. E quando receber. Você pode receber. Diretamente. Na sua carteira de Bitcoin. Seja na Bitcoin to you. Seja no Chapo. Seja no mercado Bitcoin. Seja no Coinbase. Seja no Foxbit. Independente. De qual seja a sua corretora. Você pode estar recebendo. Em Bitcoin. E também. Ativando-se em Bitcoin. Aceitamos também. Paisa. E solid. Trustpay. E se você não tem. Nenhuma dessas moedas. Você pode comprar saldo. Com o seu patrocinador. Ou com a pessoa. Que lhe enviou esse vídeo. E se você tem saldo. Você pode vender. Esse saldo. Para os seus amigos. Para ativá-los. E eles vão passar o dinheiro. Na sua mão. Ou na sua conta bancária. Referente. A ativação dos mesmos. Tenha a vida. Que você sempre sonhou. Tenha a vida. Que você merece. Aqui você pode. Realizar os seus sonhos. Ter uma renda diária. Com alguns milhares de dólares. Na sua conta bancária. Não perca tempo. Entre em contato. Com a pessoa. Que lhe enviou esse vídeo. E faça o seu cadastro. Agora mesmo.